A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Um pequeno cartaz instalado na tela do parquinho de brinquedos da Praça Rui Barbosa, no centro de Itapes, parece tentar colocar panos quentes em uma polêmica. Recentemente, a discussão foi quente nas redes sociais, falando da instalação de uma placa publicitária na Praça Rui Barbosa, na esquina da Avenida Assis Brasil, com a Getúlio Vargas. A presidente do Legislativo, Evânia Nunes, acusou de ilegal a instalação da placa, feita pela empresa do secretário de Turismo, Guilherme Petri. O empresário rebateu, dizendo que tinha autorização do Departamento de Trânsito do município. Nessa semana, um pequeno cartaz informava a proibição da instalação de placas e cartazes no local. Segundo informações extra-oficiais, a ordem veio do chefe de gabinete da Prefeitura. O resultado é a diminuição da poluição visual da praça. Legenda por Sônia Ruberti